E aí, Cladão! Bora se apaixonar! Agora bora fazer repetitório novo e falar de amor Bora, meu compadre Panterinha Daquele jeitinho, vai! Mais uma nossa, véi! Peguei, Lulinha! Falando de amor Amaixona Sentimento é mais gostoso Boa saudade já não é tão forte A sua voz me passa incerteza Se tem certeza que quer ir embora Se for já sabe que não tem mais volta Desce aí uma vez Lá será a desculpa e sua rapada que você vai usar Desce aí uma vez Fica logo consciente que eu não vou acreditar Nas suas mentiras Mesmo só fã eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar na minha vida Se tem saudade eu vou recair Eu recomeço a sua partida Mesmo sofrer eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar na minha vida Se tem saudade não vou recair Eu recomeço a sua partida Agora eu vou cuidar de mim Eu vou cuidar de mim Eu recomeço a sua partida Eu recomeço a sua partida Será a desculpa e sua rapada que você vai usar Qual será a desculpa e sua rapada que você vai usar Essa vez Fica logo consciente que eu não vou acreditar Nas suas mentiras Eu recomeço a sua partida Mesmo só fã eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar na minha vida Se tem saudade eu vou recair Eu recomeço a sua partida Mesmo só fã eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar na minha vida Se tem saudade eu vou recair Meu recomeço a sua partida Agora eu vou cuidar de mim Eu vou cuidar de mim Agora eu vou cuidar de mim Vamos olhar Manda mais um vai Eu tô pronto Vai meu compadre Essa é apaixonada e eu gosto de cantar Eu gosto de cantar Apaixona Recordou a meu valenhar Oi minha prefeita Francisco Venho Olha onde que a gente chegou Pra quem muda Todo mundo duvidou Sempre fale e seja o que Deus quiser Eu sou teu nome Eu sou minha Se tudo bem seu tempo Nosso chegou Aliança no dedo Brilha o nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Do que tem Eu e você E que era Outra vida inteira Eu te amo Eu te amo Eu e você, mulher E que era amor pra vida inteira Eu te amo mais É policial, mulher policial E minha vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre aqui E eu te amo Eu e você já tava escrito Na ICMS E que era amor E que era amor pra vida inteira E que era amor pra vida inteira E que era amor pra vida inteira Com o amigo, eu te amo tanto Eu te amo tanto E confiaram em MATIONAL Falando de amor A lua com certeza está de prova As noites nem claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil te esquecer E se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Encontrar e me contar O quanto que eu sofri Eu só guardo a mensagem só da voz de cana Canta com o que ele tinha o quê? Lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você Correndo traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil te esquecer E se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Encontrar e me contar O quanto que eu sofri Eu só guardo a mensagem só da luz Lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar E lua, diz pra ela que estou aqui E lua, diz pra ela que estou aqui Volta, pelo amor de Deus Sei que você não existe sem eu Volta, sem você tá foda Nem fechei a porta Sei que você sabe o caminho de volta Pelo amor de Deus Você também não existe sem eu Sem você, eu vou te dizer Sem você tá foda Sem Guiluinha É só uma mais uma Camarote, os amigos E o Valdarinho cheio do coração Coração bem ouviu Eu falei Prometi não amar ninguém Falei A culpa é do sorriso lindo No carro, no grano, encorpar o violão Malvada me pegou de jeito Me laçou com o seu beijão Será que é amor? Joga, joga em cima e canta aí, galera Galega, nos vejo de velho Tu me derrubou Será que é amor? Galega, nos vejo de velho Galega, nos vejo de velho Tu me derrubou Do cavalo Da cama me levou Pra os vejo de velho O vaqueiro dessa vida louca e prendeu no seu quarto Oh, 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 oh Você sabe que eu sou seu amor Chega mais pra perto, vem, vem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe Caraca, no meu corpo Caraca, no meu corpo Chega mais pra perto, vem, vem, vem Vem, mamãe Garota, no meu corpo Caraca, no meu corpo Caraca, no meu corpo Caraca, no meu corpo Não sei o que eu sou do que você Não sei o que você se me for de mim Deixa eu mostrar que eu sou tão ruim Você sabe eu sou seu amor, quero te agarrar meu bem Você sabe eu sou seu amor, quero te agarrar meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Boa noite, gente, boa noite, rapaz Que bom tá aqui, Codó, meu Maranhão E antes de tudo e de mais nada, só querendo vocês Uma salva de palmas, nosso Senhor Jesus Cristo, por essa noite maravilhosa Pode encerrar por aqui hoje com o Gui Lulinha Beijar na boca, chupar na língua, que é gostoso E bora curtir o carnaval do zaqueiro, bora meu compadre Danil, meu compadre Lulinha Ó, agradecendo de coração, meu povo de Codó Meu prefeito, doutor Zé Francisco, minha primeira dama, Irene Neres Obrigado de coração, um abraço pra doutor Pedro Neres Organização, meu parceiro, Valdari Mendonça Secretaria de Cultura, Juventude e Igualdade Racial Um abraço, tamo junto, minha primeira dama, Irene Neres, tamo junto Bora meu compadre Danil Toma, 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 toma Toma, 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 toma Bom, roda aí, me perdoça, calma Ai, é assim que eu gosto doce, eu beijo Minha vaqueira Meu pai me enlouça Meu cheiro Me enlouça Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei Te amar, te amar Só vai te assuar Me lembrar, te esquecer Largar na minha vida sabendo que não Joga, joga em cima e conta aí Ele ia esquecer E que só me maltrata, bate, bate Me machuca, olha Tu jogou maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Ele ia esquecer Esse amor, vela da puta E que só me maltrata, bate, bate Me machuca, olha Tu jogou maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Ai, 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 eu só penso no teu beijo Tchau, tchau, tchau Você quebrou de arroz e deixou de lado E agora desiludindo o que é que eu faço Já matou, já matou Tô cansado Mentira Seu amor faz ficar Pensei que era um sonho, mas era real Você se desculpando Falou coisa sem sentido, nada tão normal Na promessa de amor, você me falou Que eu amava tanto E foi se afastando Você quebrou de arroz e deixou de lado E agora desiludindo o que é que eu faço Já matou, já matou, foi o meu erro Foi o meu pragaço Tô cansado Mentira Mentira O que eu amava tanto Que não se apaga Eu sou seu fogo, você me abraça E a água de chuva Vai nós Quando o clima está quente Quando eu falo baixo, você grita A gente briga, mas nunca termina Quando fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Eu quero ouvir quando Eu quero ouvir quando Depois, depois, depois Bota na pega Meu coração Todinho Seu coração É meu Todinho Meu O meu coração Meu coração É meu Todinho Bota na pegada Do rango Não do rango A lata no porro Não do rango A lata no porro É com a Bão Meu Maranhão Meu prefeito José Francisco Minha primeira dama Irene Mendes Falou do doutor Pedro Mendes Falou Valdir Mendoza Tamo juntos misturados Camarões e os amigos de Valdir Mendoza e Daniela e Santo E no CD Estou gravando tudo Eu já perdi as contas Já sentem suas desculpas Pra na primeira chance Se você errar Você perdeu minha audiência Trouxe ser de ser plateia Agora o meu show vai começar Acho melhor Se sentar Você vai passar Quando eu começar Bota pra fuder Nesse coração Se não suportar Me ver, me ver, me ver Beijar Me pego o celular Porque só vai da eu E só vai, só vai, só vai Da eu Só vai, só vai Só vai, só vai Da eu Só vai, só vai Só vai da eu Vou botar pra fuder Nesse coração Teu Eu já perdi as contas Já sentem suas desculpas Já na primeira chance Se você errar Eu sei que você é plateia Agora o meu show vai começar Eu acho melhor Quem sabe solta a voz Vai ficar bonito e gravar aí Xaninho É só que eu tenho que Vou botar pra fuder Tá lindo, véi Tá lindo, véi Tá lindo, véi E quebra o celular Porque só vai da eu Só vai, só vai Só vai da eu Só vai, só vai Só vai da eu Só vai, só vai Só vai, só vai Só vai da eu Só vai Você vai passar mal Quando eu começar Volta pra fuder Nesse coração Olha que se não suportar Me ver, me ver, me ver Já Quero celular Porque só vai da eu E só vai, só vai Só vai da eu Só vai, só vai Só vai da eu Só vai, só vai Só vai da eu Volta pra fuder Nesse coração Manda mais uma Vai, manda mais uma Vem no leão Vai, seu roseira ainda A paixão Mais um É só vai Vem no leão 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 Você tentou acertar Com a pessoa errada Fez tudo pra nada E nada Levou Vem no leão 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 Vem se não volta Não volta pra ele Coloca alguém no coração Ele no lugar dele Eu posso ser com a raia Desse beijo aí Que não é meu Só pra fazer raiva Mostra a presença E ele perdeu Vem se não volta Não volta pra ele Coloca alguém no coração Ele no lugar dele Eu posso ser com a raia Desse beijo aí Que não é meu Só pra fazer raiva Mostra a presença Ele perdeu Ele perdeu Você tentou acertar Com a pessoa errada Fez tudo pra nada Vem no leão Vem se não volta Não volta pra ele Coloca alguém no coração Coloca alguém no coração Ele no lugar dele Eu posso ser com a raia Desse beijo aí Que não é meu Só pra fazer raiva Mostra a presença Ele perdeu Ele perdeu O que você tentou acertar Vamos lá É que o pior de tudo é que eu certo Meu coração que vive em guerra Dá pedido para Aos teus beijos Meu coração que vive em guerra Tá que não vai Varei na banca pra você Eu me reto Aos teus beijos Eu falo, falo que vou tomar Vergonha na caramba Aos teus beijos É o Zé Vaquero É sucesso Capricha, Jôzinho É com você, bateria, agora Manda mais um, vai A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca vencei Juro que eu nunca vencei E o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te amar Não posso te amar Não sinto o mesmo que você Não posso pegar que viaja em teu corpo E o beijo E o beijo é teu rir E o teu cheiro, o teu gosto Mas quando acaba tudo o vazio vem Eu vou pros braço Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo Eu vou pros braços de machucar Eu sei que vai doer demais meu coração Mas tá na certa Essa é a minha condição É ela que eu amo Não é você Não é você não Eu vivo com ela Mas não te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga Eu sou dependente Sou dependente Eu posso pegar que viaja em teu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo Não vou negar Que o Lula não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo Essa é a minha condição É ela que eu amo Não é você Eu vivo com ela Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga Eu sou dependente Sou dependente Oh, 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 oh Lula Quando vai zula, vai E a porzinha da caixão, é a na quirola Menino, lhe beija a mãozinha da cachorra, olha o banheiro do rameiro Menino, meu amigo, meu amigo E meus parceiros me ligaram perguntando Onde é hoje que me faz desmonteiro? Onde é que vai gerar? Não sei onde vai ser, eu só me comparando Se vai nascer o raiz, toca lugar e lugar E se quiser saber pra onde eu vou Onde é que é porcaria, feira noite, vira dia, carro lourado em som Onde é que é porcaria, feira noite, vira dia, carro lourado em som Onde é que é porcaria, feira noite, vira dia, carro lourado em som Onde é que é porcaria, feira noite, vira dia, carro lourado em som Onde é que é porcaria, feira noite, vira dia, carro lourado em som Onde é que é porcaria, feira noite, vira dia, carro lourado em som Onde é que é porcaria, feira noite, vira dia, carro lourado em som Onde é que é porcaria, feira noite, vira dia, carro lourado em som E se quiser saber pra onde eu vou 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 Vem por mim, pode continuar Vem por mim, não tem por que parar Se é o que cê quer fazer, não faz Ficar sem seu raqueiro, deixa a vida sem graça A metadeira dos aquereguinos Manda mais um Eu quero esse calor, me amarro em um vaqueiro Que tenha pegado a puta que gostado de desmantel Eu quero esse calor, me amarro em um vaqueiro Que tenha pegado a puta que gostado de desmantel Se garante, se garante A vaqueira se garante, se garante, se garante A novinha se garante, se garante, se garante A na vaqueira se garante, se garante A novinha se garante A na vaqueira se garante, se garante Qual é o que cê quer fazer, não tem por que parar A na vaqueira se garante, se garante, se garante Vamos juntos, hein? Vamos juntos, hein? Vamos juntos, hein? Vamos juntos, hein? Primeira Dama É por você também, manda mais um Desafaz, contou na hora do rádio Deu de mar e de velar Na rua da água, na porta do fuzil Piana do negro, um pouco distante Desafaz, contou de olho no lance No rolê de um dia Encontrou a vida, vem por cima, vem por cima Toma, 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 toma Encontrou a vida, vem por cima Toma, 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 toma Tipo Hollywood Ai, Geraldinho Chama, chama, chama Tá com o trompete, Geraldinho Tá calado, esquerdo Piana do negro, um pouco distante Desafaz, contou de olho no lance Chiffo Hollywood Chiffo Hollywood Se encontra a vida, vem por cima, vem por cima Toma, 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 toma Encontrou a vida, vem por cima, vem por cima Toma, 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 toma Chiffo Hollywood Tchau, 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 tchau E senta pro raqueiro, senta pro raqueiro Aqui a botada é por sentar pra rabuxar o cabelo E senta pro raqueiro, senta pro raqueiro Aqui a botada é por sentar pra rabuxar o cabelo Olha a pegada do raqueiro Ela sabe que eu sou da roça, mas eu tô Mas ela gosta da pegada diferente Venceu na galopada Eu vou na vaquilada, na almeia da capital Agora com o raqueiro, ela tá passando mal Ela sabe que eu sou da roça, mas ela gosta da pegada Venceu na galopada Eu vou na vaquilada, na almeia da capital Agora com o raqueiro, ela tá passando mal E senta pro raqueiro, senta pro raqueiro Aqui a botada é por sentar pra rabuxar o cabelo E senta pro raqueiro, senta pro raqueiro Aqui a botada é por sentar pra rabuxar o cabelo E senta pro raqueiro, senta pro raqueiro Aqui a botada é por sentar pra rabuxar o cabelo Senta pro raqueiro, senta pro raqueiro Aqui a botada é bruta, tava na rapa, encheu de cabelo Olha a pegada do raqueiro E o meu menino é do José Francisco Ela sabe cansosa, rosa, menina Mas ela gosta da pegada do pé Se não a galopar, não se abrô na vaquejada Não vem andar na pintal E agora do raqueiro, ela tá passando Ela sabe cansosa, rosa, menina Mas ela gosta da pegada do pé Se não a galopar, não vem andar na pintal E agora do raqueiro, ela tá passando Senta pro raqueiro, senta pro raqueiro Aqui a botada é bruta, tava na rapa, encheu de cabelo Senta pro raqueiro, aqui a botada é bruta, tava na rapa, encheu de cabelo E senta pro raqueiro, senta pro raqueiro E senta pro raqueiro, senta pro raqueiro E senta pro raqueiro, aqui a botada é bruta, tava na rapa, encheu de cabelo E o rei vaqueiro, o rei vaqueiro, o rei vaqueiro E o rei vaqueiro, rei vaqueiro, que noia Olha quem disse que o raqueiro não ama E mais pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada, aí eu me tirei Olha quem disse que o raqueiro não ama E mais pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada, aí eu venci Raqueiro, que é que é na testada, é diferenciada É na capricha, é na capricha, é na capricha, é na capricha O vaqueira testada é diferente Se a tela capricha na sentada, capricha na sentada Olha quem diz que o vaqueira não ama E mais pra ela eu me entreguei Quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada aí eu me siguei Olha quem diz que o vaqueira não ama E mais pra ela eu me entreguei Quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada aí eu me siguei E vaqueira testada é diferenciada E vaqueira testada é diferenciada E vaqueira testada é diferenciada Capricha na cidade, capricha na cidade Joga na ferrada, meu barco, meu prefeito, meu prefeito Eu vou pra lá porque minha banda vai tocar E eu tô no Maranhão e tô em Codó Manda mais um, eu cumpri E aí, Francisco, eu sou a hora onde A mulherada já vem igual os outros Ei, Francisco, eu sou a hora onde A mulherada já vem igual os outros Eu vou pra lá, eu vou pra lá Eu vou pra lá porque minha banda vai tocar E eu tô no Maranhão e tô no Maranhão e tô no Maranhão E vai dar bom Botar uma bomba de passar o sol Se entre me aliento e tu pelo Se te parran los pelotos E quem quer ser tu rixo Eu quero eu não quero falar de corazones E me marcar por essa noite Eu quero eu não quero falar de corazones E também lá no Maranhão e tô no Maranhão e tô no Maranhão E eu tô no Maranhão e tô no Maranhão e tô no Maranhão e tô no Maranhão e você não tem a ответ mesmo Eu vou para lá porque minha banda vai tocar E a mulherada já vem igual os outros E eu tô no Maranhão e 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 не mo ministry Para os pilotos que querem ser Eu quero um sexo Quero eu Que vai falar de corações E de mal que amor Esta noite Que eu quero ser Eu quero um sexo Para sentir o guau em tua boca E dar-te a roupa E te não dê de boca a boca Só quem tá feliz Joga a mão pra cima Só quem tá solteiro E arruma E arruma Pum 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 Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ouvir no seu olhar Eu já tô percebendo Se tu tá me querendo Então venga Então venga Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então venga A cama pega fogo E vamos te alegrar Pum 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 Se tu tá me querendo Então venga Pum 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 É que ela gosta dos cachorros, dos zagueiros Descarada ela no seta, vai ser eu no tcham-tcham-tcham É que elas gostam dos cachorros e do vaqueiro Descarada ela no seta, seta, sete eu É uma dancinha, ninguém não lhe olha a pegada do vaqueiro Ela é dancinha, ninguém não lhe olha a pegada do vaqueiro É uma dancinha, ninguém não lhe olha a pegada do vaqueiro Sabe que eu sou perigo pesto, sabe que eu não vejo nada E gostar desse iludir, depois que ela provou, não sai mais de cima É uma dancinha, ninguém não lhe olha a pegada do vaqueiro Ela fica toda dancinha, não sai mais de cima de mim É que elas gostam dos cachorros e do vaqueiro Descarada ela no seta, vai ser eu no tcham-tcham-tcham É que elas gostam dos cachorros e do vaqueiro Descarada ela no seta, 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 eu no tcham-tcham-tcham-tcham É que elas gostam dos cachorros e do vaqueiro Descarada ela no seta, 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 eu não paco-papo É que elas gostam dos cachorros e do vaqueiro Descarada ela joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Só que tá sofrido, vai, vai, vai Cadê o gritinho da galera? Cadê o gritinho? Cadê o gritinho de cada um, minha mulherada aí? E o Natanzinho? Ei, ei, ei Elas gostam, amor Elas gostam sim, vim, gostam de verdade Meu compadre Lulinho, bora mais um, tô pronto, preparado Eu também Bora simbora, irmão Bora nessa arena da cor do pecado Mulher diferente Pra viver em sua boca em todas as varejadas Pra ser aquela vida Pra passar a noite toda, pra agarrar Mulher nessa arena da cor do pecado Me deixou no chão sem cair no meu cavalo Eu senti amor Sem fazer amor Deixa eu ser sua prisão Sua fuga Naca, maria, loucura Quero amar você Deixa eu ser a lenha da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer Deixa eu ser sua... Naca, maria, loucura Quero amar você Deixa eu ser a lenha da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só pra ver Eu queria ser a lenha da sua chama Naca, maria, loucura Naca, maria, loucura Não é só prazer Não é só prazer Não é só prazer Não é só prazer Naca, maria, maria, loucura Naca, maria, loucura Quero amar você Deixa eu ser a lenha da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer Não é só prazer Agora eu convido ele Meu compadre Mario Meu compadre Jãozinho Chega pra cá vocês dois, meus lindos O sentimento agora Eu quero saber quem é que tá tomando cachaça Quem é que tá tomando cachaça Vem assim pros caras e os apaixonados Verde pra Deus abençoar sua vida Não pense que eu te quero mal Tô aqui na torcida E o serenário é o mundo Conheça o povo de tudo E veja todo o sol pra ele Estou aí dentro da cara Faz amor no meio da estrada Que desenho todo isso em muito mais Em muito mais Agora deixa aí É ficar longe pra não te causar Nenhum problema Agora deixa aí E desejo pensar E que tenho uma memória Só pra você lembrar E comigo ia ser melhor Melhor Sucesso, Gustavo, Miota e Guilolinha Manda mais uma que é nossa aí, vai Você quebrou o clor de arroz E deixou de lado E agora desiludindo o que é que eu faço Já matou, tem Já matou Tô cansado Mentira Seu amor faz Eu pra você, amor Vamos ter já Tô 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 Pensei que era um sonho, mas era real Você se desculpou, falou coisas sem sentido Nada tão normal Na promessa de amor, você me falou Eu me amava tanto E foi se afastando Foi você quebra e corte a mão e desceu de lado E agora desiludindo o que é que eu faço Já matou que foi o meu, ou foi o meu Fracasso, tô cansado De mentiras, o seu amor falsificado Você quebra e corte a mão e desceu de lado E agora desiludindo o que é que eu faço Já matou que foi o meu, ou foi o meu Fracasso, tô cansado Mentira, o seu amor falsificado Manda mais um apaixonado, Joãozinho O que é o meu, a gente não separa Eu sou o seu fogo, você me abraza E a água de chuva e nós Quando o clima está quente Quando eu falo baixo, você grita A gente briga, mas nunca termina Quando fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Eu quero ouvir com a dor Eu quero ouvir com a dor Depois, depois, depois Bota na pega Eu quero ouvir com a dor É meu, meu, meu Todinho, meu Seu coraçãozinho É meu, meu Todinho, meu Meu coração Tudo Todinho, meu Oh, oh, oh Meu coraçãozinho É meu Todinho, meu Todinho, meu Oh, oh, oh Bota na pegada Todinho Não tô agarada no povo 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 É com a mão do Maranhão Meu prefeito Eu tô Zé Francisco Minha primeira dama Irene Mendes Alô do doutor Pedro Mendes Alô Valdene Medonça Tamo junto Misturado Camarões e os amigos De Valdene Medonça e Daniela de Santo Que no CD Esgrabando tudo E eu sei, Lulinha, que a galera conhece essa daqui Que essa daqui é do nosso primeiro CD É do primeiro, né? É do primeiro É esse primeiro É assim Só quem conhece o Lulinha do primeiro CD Conhece essa daqui, ó Eu tenho certeza que vocês conhecem Te amar, te amar E até me estar Contigo todo dia Poder te ver E fazer valer Apeno o amor da gente Eu não vou mais te procurar É caro demais Verder Aquilo que não tem preço Eu não vou mais te procurar Esquecer Seu endereço É caro demais Perder Aquilo Que não tem preço Camarote das festas Camarote do arroz Ingenuidade Da minha parte Me engandar com você Minha mãe dizia O povo sabia Eu como um cego sem ver Foi mal, velho Ingenuidade Da minha parte Me engandar com você Minha mãe dizia Veja nossos filhos Você vai abandonar Amor eles e sofrem Você perto de mim Você perto de mim Falando em saudades De novo eu acordei pensando em você Já faz o bem se eu não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Humor Não sei se você está bem Se está gostando Será? O corte do cabelo está do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Viu a voz sua com aquela rua Mas parecia que faltava alguma coisa Os traços e o sorriso Deu pra perceber O que será que está faltando Atenção ao quadrão Meu maranhão Solta a voz e canta com o coração E o bem O que falta Seu sorriso Sei que está morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta é o seu sonho Sei que tá morrendo de saudades Vem buscar logo a sua rocha Ai, 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 ai Falando em saudades Tá aqui comigo a sua metade Quem gostou dá um gritão aí que eu quero ouvir Essa daqui vocês conhecem Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar chorando por ele Liga pra mim, não, não liga pra ele Vem sem mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Não chore por ele não Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz E vamos pegar o primeiro avião O destino, a felicidade A felicidade Pra mim é você E pense em mim E pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele E pense em mim Chore por mim Liga pra mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Obrigado Qual o nome é o Maranhão? Não vou chorar por ele não, mulher